Se você não parar de defender o Bolsonaro, as pessoas vão sair da sua vida. Quer que eu chame um táxi? E o clima está quente lá no Peru. E eu não estou falando de calor. Tá pegando fogo é na política. Exatamente, pé de pano. Um dia bastante movimentado por lá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, acredito que não seja novidade para ninguém, né? Que o clima está quente lá no Peru, está todo mundo sabendo disso. E as pessoas têm se manifestado. Uma das pessoas que resolveu comentar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa foi a Janaína Pascoal. Que em suas redes sociais, mais especificamente no Twitter, disse a sua opinião sobre o que está acontecendo por lá. Estou aqui no perfil da Janaína Pascoal, né? Tem aqui o selo verificado. Quem quiser seguir ela ou checar a informação, arroba Janaína do Brasil. Onde ela fala que é professora livre docente de Direito Penal da USP e advogada. Cumpre mandato de deputada estadual com dedicação integral, segundo ela. E ela conta com 1.156.000 seguidores. Bom, uma vez feita a checagem, né? Vamos ver aqui a informação que ela postou há 41 minutos atrás, nesta data de 7 de dezembro de 2022. Onde ela fala, abre aspas. Mesmo com a reação do Congresso peruano, a iniciativa do presidente do Peru é muito preocupante. Algo absolutamente incompatível com o momento histórico e jurídico vivenciado. Perigoso precedente, disse a Janaína Pascoal. E ela comentou aqui embaixo. Muito preocupante a decisão do presidente do Peru no sentido de dissolver o Congresso. Esse tipo de iniciativa para instabilidade no país e até na América Latina, as divergências políticas precisam ser resolvidas na política. Ela falou que esse tipo de iniciativa gera instabilidade no país e na América Latina, pé de pano. Foi o que ela disse através das suas redes sociais. Ela pareceu bastante preocupada. Você viu só a pé de pano. Ela rasgou o verbo, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda da posição e da opinião da Janaína Pascoal? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Qualquer novidade sobre o tema, eu trago para vocês aqui. Isso eu não vou admitir. Siga o pé de pano nas redes sociais. Procure por patinha de pano. Patinha de pano. Aqui ele posta coisas muito bacanas, como por exemplo, o capitão Bolsonaro. Mostrando quem que é o verdadeiro craque de futebol nessa Copa do Mundo. Olha lá o nosso camisa 10 correndo, pé de pano. Ele vai ali encarando, dando um toque de calcanhar. Enfim, na velocidade, vem o camisa 10, olhando. Olha o capitão Bolsonaro, pé esquerdo na bola, redi. É gol, pé de pano. Que golaça em pé de pano. Ele é muito bom realmente, muito bom. E ele sem o progresso. Você viu só pé de pano. Mandou muito bem. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo.